Fala aí pessoal, beleza? Lázaro na área pra mais um conteúdo de FIFA 21 Trazendo aquele Open Pack insano A rapaziada tá falando aí que o 81+, tá extremamente bugado E nós vamos tirar a prova nesse vídeo Pra você que é novo por aqui e está conhecendo o nosso canal Agora comente pra se inscrever e ativar todas as notificações E se você gostar desse vídeo deixa o like pra botar no seu Porque ajuda a gente mais no crescimento do canal Bora lá rapaziada Bom, eu vou abrir aqui 11 Player Picks 81+, E dependendo do que sair Nós vamos tomar a decisão se vamos fazer algum outro DME ou não Se sair coisa, forragens o suficiente A gente vê aí se fazemos algum outro DME ou não Estou eu um pouco empolgado Porque em algumas contas eu vi que deu muito bom Em outras contas a rapaziada tá reclamando que só sai 81 Então a gente vai tirar a prova porque no meu ponto de vista é o seguinte Se a sua conta estiver marcada você só vai tirar 81, 82, 83 no máximo Se a sua conta estiver de boa, a EA não tiver manipulado, mexido os pauzinhos ali Você vai conseguir tirar algumas cartinhas razoáveis E quem sabe tirar ali um Future Stars Tirar ali alguma carta que a gente possa usar no nosso clube e vender Então de repente um Mbappé, um Neymar, enfim É isso rapaziada, eu vou começar aqui Vou fazer de forma intercalada o primeiro Sane, boa 1,85 rapaziada Boa, vamos lá 1,85 já Então assim, se eu for fazer um DME de repente ele é 1,84 Opa, pode ser Vem o Alcáut, chama Um, caiu O Lucas já possui, já possui Tem que tomar cuidado com isso também, viu rapaziada Às vezes você pega ali um jogador que você já possui Mas eu vou pegar o Lucas por uma questão de overall Porque eu posso mandar ele no DME e Freud, né mano Não faz a menor diferença Vamos lá, mais um Eu tô pensando seriamente em fazer o DME do algum Boa, um Alcáut Nossa, mano Na hora que eu vi o Llorente, velho Eu quase chorei, velho Mas o Bruno Fernandes tá aí Primeira vez que eu tiro o Bruno Fernandes nesse FIFA 81+, tá Demais Ah, falhou, né Mas é informe, né mano É informe e eu sei que a gente precisa aí de um informe pra fazer Aquele DME do Gundogan Lembrando, rapaziada Que todos esses DMEs que eu fiz aqui Então foram 11, né Foram 11 elencos Ah, 11 vezes 11 121 São 121 cartas E eu não gastei nem Aí deu ruim Pegar o Kepa Não gastei nem um centavo, tá Ó Vamos fazer a conta Daqui a pouco a gente vai fazer a conta, né Do que deu aí e o que não deu Eita Bem, bem meia boca, viu Cara Bem, bem meia boca mesmo E aí agora? Lucas, Kepa Dele Alli, né Vamos de Dele Alli pra dar um entrosamentozinho ali Bruno Fernandes Premier League Tá em peso aqui, né Tá parecendo mais uma melhoria Premier League Vamos começar do final aqui Quem sabe Boa, boa Grimaldo 8-4 Tá safe Chama mais um no Alcalde Chama mais um Chama mais um Vamos Vem Vem Ai Caralho Mano 8-3 Tá começando a ficar ruim, hein Porque Veio Muito 8 Apesar que só veio 1-8-1, né mano Só 1-8-1 E mesmo assim Que a gente escolheu Pelo fato de ser Ai Aqui a gente tem que pegar o Angelino Tem que pegar o Angelino Não pode falhar Falta só 2 Só 2, rapaziada Somente 2 Ah, mano Podia dar uma mitada Quem sabe o Future Stars Quem sabe o Future Stars Vem Ai Caraca O Bender Como lateral Ei, né mano Eu não pretendo abrir Outros packs Por agora Então Mesmo se eu tiver Duplicado ali Não faz diferença Mano Não vou te falar Que tá ruim, viu Não vou te falar Que tá ruim Boa Boa Bom 84 Agora só tem que dar uma analisada Aqui Vamos de zagueiro Então Vamos ali de De Vrij Bom Então rapaziada Nós temos ali 1-83 O Marcelo Vamos colocar aí 4 mil O De Vrij Vamos falar aí De 9 mil 14 O Sané 85 Vamos falar aí De 15 mil 16 mil Pra arredondar 30 mil O Angelino E o Laborde Vamos colocar aí Na pior das hipóteses 15k O Angelino E o Laborde Vamos jogar bem pra baixo 10 25 75k 75k É O Grimaldo Ali na casa De Vamos jogar pra cima O Grimaldo O Grimaldo 10k 85 Ah Aí vem O Lucas 2k Não 85 Vamos colocar O Lucas E o Leorente 2.500 Cada É Tipo Tirando ali O Bruno Fernandes E eu não sei Quanto que custa O Bruno Fernandes Aí Com o Bruno Fernandes A gente vai analisar Se a gente ficou No lucro Ou não E ficamos bem No lucro Porque se a gente Gastou 120k Pra fazer E o Bruno Fernandes Custa 59k O Bruno Fernandes Tá custando 59k Ficou Bem de boa Bem de boa Mesmo Pra gente Poder fazer Ah E aí E aí Agora Vem a dúvida Né Faço E aí Tipo assim Eu não tinha O informe Pra fazer O DME Ali Do Do Gundogan Como eu Como eu já Tenho Ali O DME 85k Então Vai ser Bem Mais Interessante Pra gente Os 84 Aqui Os 84 O Bruno Fernandes E o Sané Eu acho Que aí A gente Bota No clube Lá E show De bola E talvez Eu volte A fazer Mais algumas Melhorias Cara Tá Tá Bem safe Tá Bem de boa Pra poder fazer E tá Relativamente Lucrativo Beleza Então Se você Tinha Alguma Dúvida Quanto A essas Melhorias 81 Mais Porra Tenta a sorte E seja Muito feliz Eu vou ficando por aqui Até o nosso próximo Conteúdo Um forte abraço Tchau Fui Oi